O cisto periodontal lateral não sofreu modificações na classificação da OMS de 2022. Ele é visto preferencialmente em pacientes entre a quinta e a sétima décadas de vida, mais comum no sexo masculino e a sua localização anatômica preferencial se dá em torno do canino e do segundo pré-molar inferior. Então geralmente ele está ali ou entre pré-molares inferiores ou entre canino e primeiro pré-molar inferior. Então ele está localizado, esse nome periodontal lateral, é porque ele está localizado lateralmente as raízes dos dentes, dentes erupcionados e vitais. Quando eu falo assim que esses dentes são vitais, o que eu estou querendo reafirmar? Que essa lesão é um cisto odontogênico do desenvolvimento. Não tem nada a ver com a inflamação. A inflamação não desencadeia o seu aparecimento. É importante a gente reafirmar isso, porque às vezes o nome cisto periodontal lateral pode gerar uma confusão. Mas aí o periodontal não remete à doença periodontal, e sim à localização entre as raízes dos dentes. E quando ele tem uma imagem radiográfica multilocular, cisto periodontal lateral é unilocular. Quando ele tem imagem radiográfica multilocular, ele passa a se chamar cisto odontogênico botrioide. Botrioide é o que lembra cacho de uvas. Então cisto odontogênico botrioide nada mais é do que o cisto periodontal lateral multilocular. Então essa lesão é um achado radiográfico. Esse paciente não tem sintomatologia, não tem sinais clínicos da lesão. Observa aqui comigo. É uma lesão diminuta, radiolúcida, unilocular, pequena, não passa de um centímetro, bem delimitada, entre canino e primeiro pré-molar inferior. Quando a gente faz o exame físico desse paciente, a gente não consegue perceber nenhuma manifestação clínica. Isso aqui que eu tô vendo é melanose racial ou melanose fisiológica, essas áreas pigmentadas, acastanhadas, porque essa paciente é melanoderma, parda ou negra, feoderma ou melanoderma. Mas isso aqui não é a expressão clínica do cisto. Então é um achado radiográfico. E aí quem define o diagnóstico definitivo é o exame estopatológico. Essa lesão vai ser nucleada, sem prejuízo dos dentes de vizinhos e microscopicamente. A gente observa uma cavidade revestida por epitélio e parede fibrosa. Então o que a gente percebe? Essa parede fibrosa, essa parede de tecido conjuntivo fibroso não tem inflamação, porque esse é um cisto odontogênico do desenvolvimento, não é inflamatório. E eu observo aqui esse revestimento epitelial mostrando pra gente células com citoplasma claro, são células ricas em glicogênio. E eu vejo o revestimento epitelial composto por células achatadas e o espessamento focal do epitélio, que é essa projeção do epitélio em forma de placa em direção à cavidade, permitindo o diagnóstico definitivo de cisto periodontal lateral.